O quarterback Tom Brady confirmou nesta terça-feira que vai se aposentar após uma lendária carreira de 22 temporadas. Considerado o melhor jogador da história da Liga de Futebol Americano da NFL, ele é detentor de um recorde de sete Super Bowls. No Instagram, o marido da brasileira Gisele Bündchen disse que está deixando o esporte depois de decidir que não poderia mais assumir o compromisso competitivo para continuar. O anúncio encerra dias de especulação sobre o fim iminente da carreira após a eliminação do Tampa Bay Buccaneers nos playoffs. A mensagem não menciona os Patriots, time em que jogou por duas décadas e não confirma se continuará ligado ao futebol americano. Brady deixa a NFL aos 44 anos, com três prêmios de jogador mais valioso da temporada, 15 eleições para o Jogo das Estrelas e como líder da história em passes completos, jardas aéreas e passes para touchdown.